. Cachê de Jojo Todinho turbina após It Que Tiro Foi Esse? Jojo Todinho segue colhendo os frutos do sucesso da sua música, Que Tiro Foi Esse? O It, como se sabe, viralizou em todo o Brasil, após ser divulgado na internet em dezembro do ano passado. De acordo com informações do jornal Extra, a cantora tem recebido um bom dinheiro para se apresentar em shows a aparições. Antes, o seu cachê era estimado em cerca de 5 mil reais, e, agora, já chega a custar 30 mil reais. A aposta de Jojo para o carnaval já contabiliza mais de 110 milhões de visualizações no YouTube e os números não param de subir. Sucesso, né? Jojo Todinho faz faxina em casa e surpreende na web. A cantora Jojo Todinho, dona do It Que Tiro Foi Esse? Surpreendeu os seguidores ao mostrar que é gente como a gente. Oi, amores, boa tarde. Tô na faxina. Já lavei meu banheiro, minha cozinha, agora tô aqui na arrumação. É isso aí, vamos embora. Amanhã vou viajar de novo. Botei as roupas pra lavar na lavanderia, comprei e cabi de novo e é isso aí. Tô no controle. A vizinha tá fazendo arroz com ovo pra mim. Adoro, disse ela, cantando ainda uma música do grupo Revelação. Adoro, disse ela, cantando ainda uma música do grupo Revelação. Otão foi. E aí Tchau. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL